Olá, bem-vindo. O INSS foi proibido de fazer desconto no pagamento dos segurados que recebem até um salário mínimo. A decisão que vem do sul do país vale para brasileiros que dependem de benefícios como auxílio-doença, salário-maternidade e aposentadoria. O repórter Marcelo Magalhães explica pra gente. 45 anos na cabine de um caminhão. Naquele tempo não tinha salário pra esse caminhão. Não tinha, né? Não, não. Mas os problemas de saúde mudaram a rotina do seu José. Por conta das dores na coluna, ele deu entrada no pedido de auxílio-doença no INSS. Eu ia a Belém, ia a Fortaleza, Natal, Rio Grande do Norte, Recife. A minha zona era isso aí. A primeira coisa foi a coluna, né? E depois veio mais coisas junto, né? Depois me deu problema de coração. Seu José até tentou voltar à estrada, mas a saúde já não era mais a mesma. E ele decidiu se aposentar. Encaminhou outra solicitação ao INSS. Dessa vez, de aposentadoria por idade. Quando começou a receber o auxílio-doença, já tinha uma idade avançada, né? Porque ele era motorista de caminhão, não queria parar, né? O proprietário. Mas, enfim, várias doenças acometeram ele e ele acabou parando, né? Em função das moléstias e foi pro auxílio-doença. A aposentadoria foi concedida, mas quando começou a receber os primeiros pagamentos, a surpresa. O valor vinha com desconto. Na análise da aposentadoria por idade, o servidor que analisou, considerou que houve irregularidade durante o recebimento do auxílio-doença dele, porque ele é proprietário de caminhões e os filhos, um filho e um neto, continuaram usando os caminhões, trabalhando. E as empresas que deveriam recolher o INSS em nome do neto e do filho, continuaram recolhendo em nome dele, como se ele estivesse trabalhando. Mas também há casos em que o INSS erra nos cálculos. O comete duplicidade e faz pagamentos a mais do que a pessoa deveria receber. Quando a falha é constatada, o Instituto faz desconto no pagamento do segurado. Um problema, e tanto, para pessoas que ganham benefício no valor de até um salário mínimo. O desconto do INSS nesses casos está previsto na Lei 8.213, de 1991. Mas houve uma grande quantidade de erros cometidos pelo Instituto. E o Ministério Público entrou com pedido na Justiça Federal para que o INSS pare de descontar dos segurados, que recebem até um salário mínimo. O pedido foi feito levando em conta a preservação da dignidade da pessoa humana e do mínimo que ela precisa para sobreviver. O INSS constata o erro, ele tem direito de corrigir esse pagamento indevido. Só que fica essa questão. As pessoas tinham caráter alimentar, as pessoas receberam de boa fé durante um período significativo. Se vai descontar e pior, ainda vai fazer com que esse desconto importe em percepção abaixo do mínimo, está se tirando dessas pessoas o mínimo de subsistência. O pedido foi aceito em primeiro grau. Só que na decisão, ficou determinado que os efeitos da sentença só começariam a valer depois que o Superior Tribunal de Justiça decidisse sobre a legalidade ou não da devolução de valores recebidos de boa fé. Segurados não podem sofrer com o ônus do tempo desse processo, ou seja, sofrer com o ônus de quanto esse processo vai durar. Se durar dois, três anos, não pode os segurados serem descontados por dois, três anos se a jurisprudência é toda ela no sentido de que não pode ter esse tipo de desconto. Por isso, o Ministério Público recorreu ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Pediu a imediata proibição de descontos. O desembargador federal que analisou o processo concedeu o liminar e determinou que o INSS suspenda a dedução. A minha liminar, ela passou por duas vertentes. Uma infraconstitucional, que consiste no sentido de que os benefícios previdenciários possuem caráter alimentar. Isso não tem dúvida. A pessoa recebe benefício previdenciário para poder se alimentar. E o outro amparo da minha decisão foi com base num princípio constitucional. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Decisão que, mesmo não sendo definitiva, é comemorada por esta especialista no tempo. É muito injusto que a pessoa seja privada daquele dinheiro, que ela não consiga usar aquele dinheiro, que tem que esperar para o ano que vem, tem que contratar alguém para poder buscar a restituição desse dinheiro, que é dela, que por lei é dela. O INSS não quis gravar a entrevista. Informou apenas que já entrou com recurso no TRF4.